Música Agora na Espaço Zen e Lazer, o lançamento da linha 2022 Com comemoração de 11 anos de Espaços em Lazer Eu estou aqui com os proprietários Adriano e Adriana Sarte Primeiramente parabéns, parabéns pelo aniversário da loja Mais de uma década de sucesso Isso mesmo Lelinha, gente que agradece aí a sua presença E estamos muito felizes de comemorar esses 11 anos de empresa Olha só, comemorando 11 anos, 11 anos de muitas piscinas Muitas áreas de lazer, realizando sonhos Isso daí Lelinha, 11 anos de muito sucesso, realizando sonhos Sonhos do cliente, nossos sonhos Nós somos muito gratos a todos os clientes que nos prestigiam Todos os profissionais Aproveitando hoje também para apresentar toda a linha 2022 Todos os lançamentos, a loja está bem completa Convido todos vocês a conferir conosco Música O talentoso Fabrício Fresa Esse menino que é um artista Que produz coisas maravilhosas A área de lazer é aquela área do projeto especial, poderia dizer A área de lazer eu acho que é a área principal, né? O lazer já fala tudo, né? Se tem uma coisa que tem que estar bem cuidada Com móveis lindos E um lugar que a gente tem que ter um olhar especial É para a área de lazer, né? Sem dúvida É aquele lugar que todo mundo sonha Como você mesmo disse, é o lazer É o momento do descanso, do relax Exatamente É a hora que você tem para abrir um espumante Uma tacinha de vinho Ver um pôr do sol Usar uma piscina, né? Numa situação de uma chaise confortável Um balanço Eu acho que não tem lugar melhor do que estar Para a gente estar na casa do que na área de lazer Música Música Com Roberta Amaral Comemorando 11 anos de espaços em lazer Com esse lançamento lindo Roberta De tudo que você viu Qual foi aquele ambiente que você falou assim Ah, isso aqui eu me apaixonei Esse que nós estamos Eu estou apaixonada Esse conjunto de mesas de sempre Com esses quadros aqui Esse conjunto de poltrona que está bombando, né? Eu fiquei apaixonada E outra coisa que eu não conhecia É aquela corda Que é um tricô náutico, né? Que eu achei que tem um toque aveludado Muito confortável Fiquei apaixonada E os quadros? Ai, gente São lindos, né? Você quer estar dentro deles, né? Nessa paisagem maravilhosa Hoje a área externa tem sido Um dos ambientes que o pessoal tem mais Procurado agregar dentro do projeto É uma área que você consegue Agregar junto com Os eventos dentro da casa Você consegue criar uma relação Melhor com os seus convidados Você consegue atender todo mundo Trazer o aconchego de uma sala de estar Para o ambiente externo Para você poder contemplar As vistas Que a paisagem vai poder te proporcionar Então acho que dentro disso O mobiliário O paisagismo Tudo que está nesse conjunto Desse projeto Você consegue ter todo um conjunto aí Bem bacana para estar explorando Dani A área gourmet As varandas A área de lazer Elas hoje Elas se tornaram Os queridinhos O espaço queridinho da casa Eu acho que é exatamente isso Hoje a varanda gourmet As áreas externas Se tornaram o grande O grande hit da casa O nosso clima propicia muito isso Essa convivência Virada para a área externa Para o verde O relaxamento Depois de um dia de trabalho Então essa virou a grande Vamos dizer A grande área de convivência da casa Hoje a varanda gourmet Todos os ambientes estão incríveis Mas esse aqui Me cativou muito Me trouxe um aconchego Uma tranquilidade Uma paz Esse verde Com esse quadro Ele está incrível Eu a apaixonei Eu a apaixonei Eu a apaixonei Eu a apaixonei Eu a savoir o livro Eu a apaixonei Eu adoro Obrigado.